As vagas são para Ajudante PCD Ajudante de pizzaiolo Ajudante geral hidráulica e elétrica Assistente de laboratório industrial Atendente de vendas Auxiliar administrativo PCD Auxiliar de armazém Auxiliar de depósito PCD Auxiliar de linha de produção PCD Biomédico Bombeiro hidráulico Caldeireiro Conferente Controlador de pragas Costureira Eletricista de rede aérea Encarregado de mercearia Estagiário técnico em segurança do trabalho Estagiário de engenharia e administração Farmacêutico Instalador de redes cabiadas Manicure Mecânico de manutenção industrial Mecânico de veículos pesados Motorista de caminhão Promotor de vendas Salgadeira Técnico automotivo Técnico de enfermagem Vendedor interno Vendedor pracista E vendedor pracista PCD A Wisecine fica no shopping E pra concorrer a uma das vagas É só comparecer Levando a carteira de trabalho Vendedor Legenda por Sônia Ruberti